Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Superacadêmico e hoje eu vou continuar com essa playlist sobre a história da filosofia cristã. Vamos continuar hoje com o Origines, concluir ele, Origines de Alexandria e depois na semana que vem te passa para os representantes da Capadócia, é uma região diferente lá na Itália. Bom, não se esqueça de inscrever no canal, dar like no vídeo e também tentar comentar aí, comentando, o vídeo tem mais engajamento. Deu uma olhada nos nossos shorts também que estão trazendo muitos inscritos pra gente e também nas redes sociais e os links que estão aí na descrição. Vamos lá. Então eu tinha parado no último vídeo falando sobre o drama cósmico das criaturas racionais. Então, por que drama cósmico? Toda criatura racional, quer dizer, no caso do ser humano, a única criatura racional que a gente conhece, ele tem que lidar com a questão de conhecer a própria mortalidade. Esse drama traz, segundo Origines, a ideia do pecado e o do castigo. Então, você tem a ação contrária ao desígnio divino e com isso o castigo. O castigo seria condizente ao grau de relação com o pecado. Os que se desligam inteiramente de Deus se transformam em demônios e os que pecaram menos gravemente tornam-se anjos. Entre os anjos e os demônios estão as almas dos homens, cujo pecado não foi bastante grave para merecerem se tornarem demônios, nem bastante leve para merecerem se tornarem anjos. Sendo que a impunição do seu pecado deve ser encarcerados em corpos materiais. Foi preciso que Deus criasse este mundo. Veja que a cosmologia dele, esse drama cósmico, a cosmologia indica que o ser humano estaria aprisionado no corpo e na vida porque originalmente ele ou não pecou pouco ou não pecou muito, pecou mais ou menos. As criaturas racionais tornaram-se almas por haver-se esfriado o seu amor a Deus. Então ele imagina essa cosmologia como sendo um momento em que haveria uma espécie de perfeição das criaturas divinas e essa perfeição é afetada principalmente pelo livre arbítrio, mais ou menos do jeito como é descrito a expulsão do paraíso no Gênesis. Em meio à miséria e às fadigas que estão sujeitos, eles se convencem, outros sim, de que não pode salvar-se sem a ajuda da graça divina. Então seria a maneira como o ser humano, já que está aprisionado no corpo, de conseguir salvar e encontrar aceitando essa graça divina. Em sua infinita sabedoria, Deus previu todos os movimentos dos espíritos e sintonizou-os uns com os outros no ato da criação. Então haveria aí uma espécie de predestinação, muito parecido com o que depois vai ser resgatado pelo calvinismo, falando dessa doutrina da predestinação. Portanto, o extermínio do mundo constitui no fundo um verdadeiro benefício para a criação. É comparável a um processo terapêutico radical que, embora extremamente doloroso, é contudo salutar o organismo doentio. Ele está relacionando aí o pecado com a destruição do mundo. Aí seria uma justificativa para a narrativa da Arca de Noel, por exemplo, ou a previsão de outros cataclismos de destruição. Mas não é sem esperança, ele fala de restauração universal, com o desaparecimento do mal, desaparecerá também o remédio do pecado, o corpo. Uma vez removida a causa da desigualdade, que é o pecado, todas as criaturas racionais tornarão a ser iguais. Bom, veja que ele está fazendo uma cosmologia e uma escatologia logo depois. Então, a ideia é que há na criação essa divisão entre seres humanos, deuses e demônios, a partir do pecado, da noção do pecado, enquanto que a destruição e reconstrução da vida, digamos assim, permite que haja a ascensão fora do corpo e a salvação, que é basicamente a escatologia presente no Apocalipse. A sua doutrina se inspira na escritura, evidentemente. Aí os autores vão fazer a apreciação de origens, como eles sempre fazem, a estrutura do livro do Filoteus Bonner e do Etienne Gilson, é que, após cada autor apresentado, eles fazem a apreciação. Eles vão dizer que Origines não foi apenas um cristão convicto, mas um herói e um mártir, quer dizer, que morreu pelo que acreditava. Seu método unilateral induziu a muitas opiniões estranhas e errôneas. Por que unilateral? Porque ele só via um lado da questão. Origines, teólogo cristão, é o primeiro grande teólogo cristão. Inegável que perfilhou certos elementos helênicos dificilmente conciliados com o cristianismo. Bom, eu imagino que seja justificável o fato de você ter um pensador da época em que ele viveu, na época de ascensão do cristianismo, no começo da Era Medieval, no final da Era Antiga. E há uma predominância da filosofia helênica, da filosofia grega, em todo o mundo civilizado, no mundo dito civilizado, no mundo romano, basicamente. e aí não dá para descartar a ciência que existia já na época. Então faz sentido que ele tivesse esse resgate e faz sentido que com a radicalização da ortodoxia cristã ele fosse considerado como alguém que errou. Daí a ideia de ter sido martirizado também. Mas, bom, faz parte do processo de desenvolvimento do próprio sistema de compreensão da filosofia cristã. Já que você tem uma filosofia que apela para a filosofia, para o racional, para o lógico, mas com fins de reafirmar algo que não é lógico, como a gente viu em outros autores, que está dentro do místico. Então, às vezes é incompatível. Então, depende muito de escolha. Senão, esses pensadores acabariam abandonando a fé. Que não é o caso. Então, eu vou ficando por aqui. Terminamos o Orígenes. E no próximo a gente começa o capítulo dos três grandes capadócios. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo. E também olhar na descrição os links presentes, comentar e compartilhar o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.